Luiz Soares será o novo atacante do Grêmio na temporada de 2023, sim, o negócio avançou e agora a gente te traz aqui no portal do Gremista os números e detalhes da carreira e te convido a chegar aqui com a gente pra você ver se tá por dentro ou não do que foi essa carreira brilhante de Luiz Soares até chegar no Grêmio, a gente vai te trazer todos os clubes, todas as informações, todas as curiosidades sobre isso agora e a gente te convida a se inscrever aqui no canal e deixar aqui nos comentários a sua opinião. Bom pessoal, depois de um longo processo, o Soares está encaminhando a sua chegada a Porto Alegre, o jogador será o novo camisa 9 do Grêmio e agora a gente vai te trazer os detalhes dessa carreira do Luiz Ito Soares que começou ainda lá no Uruguai no Sub-19 do Nacional. Luiz Soares dispensa apresentações, mas é um jogador que vai completar 36 anos em janeiro e tem 1,82m uruguaio e nascido em salto no Uruguai. A gente vai te trazer agora os detalhes dessa carreira dele que começou em 2005 no Nacional, na base do Nacional, ele foi então ascendido ao time principal em 2006 quando se transferiu depois de muito destaque para o futebol holandês. Ele jogou no Groningen da Holanda e depois, se destacando por lá, se transferiu para o mesmo país, para o Ajax, principal clube do futebol holandês. Por lá ele jogou até despertar o interesse do Liverpool, também jogou muito bem pelo Ajax, despertando o interesse do Liverpool e se transferindo para a Inglaterra então em 2011. Depois de boas temporadas, fazendo a transição entre Brandon Rodgers e Jurgen Klopp, o atual técnico do Liverpool, jogou por lá com o Lucas Leiva, com o Steven Gerr, passagem brilhante do Soares pela Premier League. Ele acabou chamando a atenção do Barcelona e por lá ele chegou depois da Copa do Mundo de 2014. Ele inclusive foi impedido de jogar os primeiros jogos por conta daquela mordida que ele deu no Chiellini, sim, uma mordida no zagueiro italiano durante a Copa do Mundo da FIFA que foi disputada no Brasil. Então chegou ao Barcelona, formou por lá o trio MSN, jogou muita bola em Barcelona e por lá ficou até 2020 quando deixou o Barça naquela crise financeira que se instaurou no Barcelona que também acabou culminando na saída do Messi e foi ao Atlético de Madrid. Por lá ele foi campeão nacional, comandado pelo Diego Simeone e também artilheiro do campeonato. Depois ele acabou se encerrando o contrato com o Atlético de Madrid e assinando com o Nacional. Ele ficou por seis meses no Nacional, sem contrato também, foi jogar a Copa do Mundo e agora encaminha o seu acerto com o Grêmio. A gente vai trazer, além dessa carreira agora, todos os passos e todos os números desse jogador que é completamente extra classe no futebol mundial. Pelo futebol holandês, então, onde o Soares chegou de fato para jogar no Groningen e também no Ajax, por esses dois clubes, na Eredivis, que é o campeonato holandês, ele fez 139 partidas com um impressionante número de 91 gols e 60 assistências. Ou seja, são 151 participações em gols do Soares em 139 partidas pela Liga Holandesa. Um número bem absurdo, construído com esses dois clubes, tanto o Groningen quanto o Ajax, onde ele teve muito destaque e aí se transferiu para o Liverpool. Por lá, pelo Liverpool, consequentemente pela Premier League, foi o único time inglês que o Soares defendeu. Foram 110 partidas disputadas com 69 gols e 39 assistências. E aí a gente começa já a te chamar atenção. Olha só os primeiros números. 139 jogos pelo futebol holandês, 91 gols e 60 assistências. Pelo futebol inglês, 110 jogos com 69 gols e 39 assistências. Então, o Soares é um jogador que participa, claro, faz muitos gols, mas é um jogador que participa muito também nas assistências, participa muito diretamente dos gols dos clubes em que ele está envolvido. Pela Liga Espanhola, a Liga, tanto pelo Barcelona, principalmente pelo Barcelona, quanto pelo Atlético de Madrid, 258 partidas, 176 gols marcados e 84 assistências. Ou seja, são 258 partidas e 260 participações em gols do Soares. Números impressionantes do Luizito, que também, pelo campeonato uruguaio, na sua passagem mais recente, fez 19 partidas, nem todas elas como titular e ainda assim marcou 8 gols e deu 4 assistências. Ou seja, 19 partidas disputadas, sendo que nem todas elas ele atuou por 90 minutos e ainda assim participou diretamente de 12 gols. Números absurdos de Luizito Soares que a gente vai te trazendo aqui e agora a gente te mostra números dele pela Champions League, campeonato extremamente difícil, mais disputado do mundo. A gente tem os seguintes números do Soares, 73 partidas e novamente o equilíbrio entre gols e finalizações que a gente te mostrou. 27 gols marcados e 25 assistências do Soares. Então, tendo esses números, além da Copa do Rei, especificamente também disputada pelo Barcelona e pelo Atlético de Madrid, o número é curioso em que ele também tem um número muito cravado entre os jogos disputados e as participações em gols. São 29 partidas do Soares pela Copa do Rei com 20 gols e 9 assistências. É um jogador que participa e participa muito de gols, participa muito diretamente de gols. É lógico, chega o Grêmio num outro momento da carreira, chega já mais próximo de um encerramento de carreira de 36 aos 38 anos do Soares. Vai o contrato vigente dele com o Grêmio a partir do momento da assinatura, com dois anos. Então, mesmo assim, a gente vê com números recentes pelo Nacional que o Soares segue sendo um cara que participa muito de gols e não só diretamente marcando esses gols. Um jogador que bate pênalti muito bem, bate falta muito bem, tem uma boa noção de jogada aérea. É um jogador que tem uma qualidade absurda com a bola no pé em jogadas acrobáticas, muitos gols de voleio. E a gente tem, então, esse jogador completo e muito participativo chegando ao Grêmio. A gente passa todos esses números para você ter uma ideia do tamanho desse jogador e do impacto que ele teve em diferentes ligas. Na Liga Holandesa, na Liga Inglesa, na Champions League, a Liga Europeia e também, é lógico, na Liga Espanhola, por onde ele fez o maior número de partidas. Então, a gente fica com esses números, esses dados sobre Luizito Soares, que é o novo camisa 9 do Grêmio para a próxima temporada. Nada mal e a gente vai acompanhando todos os passos do Soares aqui com vocês. Então, se inscrevam aqui no canal, deixem nos comentários a sua opinião e também se inscrevam aqui no canal do Portal do Grêmio e se dando uma olhada também no nosso site, onde você tem todas as notícias do Tricolor por lá em tempo real a todo momento. Grande abraço, pessoal. Fiquem com a gente e até a próxima. Agora, ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.